Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! Olha a tia aqui de novo. A tia vai conversar com vocês na aula de ética, mas hoje a tia vem com a aula de ética diferente. Por quê? Porque no dia 21 iremos comemorar o dia da árvore. E é importante a árvore. Tem importância no meio ambiente, para os seres vivos, para todo o globo terrestre. Certo? Agora a tia vai fazer uma perguntinha. A tia Janinha ensinou a vocês que eu estou sabendo que a árvore tem cinco partes. Quais são? Raiz, caule, folha, flor e fruto. Essas são as cinco partes da árvore. Agora deixa eu ver eu dizer a vocês. Por que é cinco partes? Porque em uma planta, em todas as plantas, tem cinco partes. Agora a tia vai dizer a vocês. Tem árvores que ela dá muitos frutos. Tem árvores que não dá frutos. Agora aquela que dá frutos. Ela ajuda em que? Ela ajuda na alimentação da tia, dos animais. Vocês sabiam que o urso gosta muito de fruta? Ele come as frutas que as árvores produzem. E vocês sabiam que também o tronco ajuda um animal? Qual é? Vários, mas a tia vai dizer um. O pássaro, ele faz seu ninho no tronco da árvore. Veja quanta utilidade a árvore está apresentando aí para a gente. Deixa eu ver outra coisa. Para que serve mais a árvore? Aquela árvore que não consegue dar fruto, mas ela cresce. Sabe para que ela serve? Para nos livrar do sol. A gente fica embaixo dela. Aquele ventinho gostoso. Então ela serve para nos aquecer do... Tirarmos do sol e aquecer ali, ó. Bem fresquinho. É, infelizmente tem muita gente destruindo. Acabando com as matas. E o que é que está acontecendo? O calor está ficando grande, não é? Porque a gente não tem mais aquelas árvores para ficar sentadinho, conversando ou brincando. Agora, tia, a gente só pode ficar embaixo de árvores que não dão fruto? Não. A gente pode ficar embaixo de um pé de manga. Mas olha, tem que ter cuidado. Sabe por quê? Porque de repente vem uma manga e pum! Na cabecinha da gente. O pé de coco, pum! Cai um coco na cabeça da gente. Aí a gente tem que estar prestando atenção. Então, a árvore tem muita importância. E você sabia que ajuda na respiração? É! Se você está na cidade com bastante carro e vai para o campo onde tem muita árvore. O cheirinho chega aí gostoso de árvore. A respiração fica melhor. E num lugar que tem muito carro, vai cheirar o quê? Só fumaça. Aqui é só fumaça. E vai prejudicar os nossos pulmões. E aí? Gostaram de saber um pouquinho sobre a árvore? Agora vai ficar com vocês. O que é que vocês acharam? Diz lá na tia. Viu? Vamos dizer na tia. Que a tia está aguardando. Beijo e até a próxima aula. Faz de conta que você é uma sementinha Bem quietinha, deitadinha pelo chão E agora uma nuvenzinha vai chegar E chegando perto ela vai te molhar De repente vai ficando quente, muito quente É o sol que chega e a nuvem diz tchau E a sementinha vai crescendo sem parar Numa arvorezinha ela vai se transformar E agora enche a mãozinha de sementes Muita atenção pra brincadeira começar Cante bem bonita a canção da sementinha E no finalzinho jogue todas para o ar E atenção gente, vai começar! Fiz de conta que ela era Uma árvore da floresta De repente te veio, me encontrou E sobrou uma semente que voou Voou! Faz de conta que você é uma sementinha Bem quietinha, deitadinha pelo chão E agora uma nuvenzinha vai chegar E chegando perto ela vai te molhar De repente vai ficando quente, muito quente É o sol que chega e a nuvem diz tchau E a sementinha vai crescendo sem parar Numa arvorezinha ela vai se transformar E agora enche a mãozinha de sementes Muita atenção pra brincadeira começar Cante bem bonita a canção da sementinha E no finalzinho jogue todas para o ar Fiz de conta que ela era Uma árvore da floresta De repente te veio, me encontrou E sobrou uma semente que voou Voou!